Amar é um amor urgente, as bocas salgadas pela marizinha, as costas lanhadas pela tempestade, naquela cidade distante do mar. Amar é um amor serenado das noturnas praias, levantava as saias e se luaravam de felicidade, naquela cidade que não tem luar. Amar é um amor proibido, pois hoje é sabido, todo mundo conta, que uma andava tonta, grávida de lua, e outra andava nua, a vida de mar. E foram ficando marcadas, ouvindo risadas, sentindo arrepio, olhando pro rio, tão cheio de lua, e que continua correndo pro mar. E foram correntes abaixo, rolando no leito, engolindo água, rolando com as algas, arrastando folhas, carregando flores e a se desmanchar. E foram virando peixes, virando conchas, virando seixos, virando areia, prateada areia, com lua cheia, e a beira mar. E foram ficando marcadas, ouvindo risadas, sentindo arrepio, olhando pro rio, tão cheio de lua, e que continua correndo pro mar. E foram correntes abaixo, rolando no leito, engolindo água, rolando com as algas, arrastando folhas, carregando flores e a se desmanchar. E foram virando peixes, virando conchas, virando seixos, virando areia, prateada areia, com lua cheia, e a beira mar.